Mas, a pessoa que for adquirir um creme como este, não somente da Sublime Cosmética, porque o vídeo é uma ideia de um creme que eu uso, só isso, e estou compartilhando porque as pessoas me pediram. Mas a pessoa que vai investir em um produto para fins de redução de gordura localizada, de celulite, de estria, enfim, ela tem que ter em mente que ela precisa ajudar o produto dela a agir. É por isso que às vezes as pessoas desacreditam desse tipo de produto, porque não é simplesmente eu comprar o produto, passar ali o produto e só, sabe? Eu não dou uma caminhadinha, eu não ajudo o meu corpo a eliminar gordura, eu não cuido do que eu como, então não vai adiantar de nada, porque é somente um creminho de uso tópico, é um creme que tu vai passar na pele. Só isso, ele não vai fazer milagre. Mas, se tu ajudar o teu produto a agir, tu vai ser bem contente aí nos resultados. Olá, guris e gurises, tudo bem? Eu sei que eu estou com a mesma blusa e mesmo tudo de algum outro vídeo de cabelo, mas não tem problema, porque eu quero falar sobre um produto que eu uso no corpo. É um creme redutor de medida, redutor de gordura localizada. Mas, eu confesso que eu fiquei muito relutante em falar sobre esse produto, este tipo de produto, porque tem pessoas que acreditam e tem pessoas que não acreditam. Eu penso, assim, sobre cremes redutores de gordura localizada, que eu preciso ajudar o produto a agir. O produto não é um emagrecedor e também não vai fazer o trabalho todo sozinho. Eu preciso me exercitar, eu preciso cuidar no que eu como. O creme vai ser só um ajudante no processo de redução de medidas. Ele não vai fazer o trabalho todo sozinho, como eu sempre falo nos vídeos sobre produtos, né? Mas, enfim, eu venho usando esse creme, sei lá, há quase um ano, um pouquinho menos, há bastante tempo mesmo. É o creme termogênico da Sublime Cosmética. Essa empresa, gente, a Sublime Cosmética, trabalha com produtos para uso estético. É somente para uso profissional. Eu pego direto com eles esse tipo de creme. Este aqui tem 500 gramas e tem creme pra caramba. O creme termogênico, ele é muito semelhante... Gente, ele é branquinho, normal. O creme termogênico, ele é muito semelhante ao antilipêmico que eu usava. Ele também deixa a pele bem avermelhada no local. Porém, este aqui eu posso usar antes de malhar. Mas, não é uma regra, porque quem não malha também pode usar. Quem malha em casa também pode usar. Eu optei por usar ele antes de malhar, porque aí me poupa tempo. Então, eu uso ele no abdômen, mas pode ser usado na coxa, no braço, no bumbum, nas costas. Passo ele no abdômen, coloco a minha roupa e vou malhar. O creme fica... A pele fica avermelhada com o creme, mas dali a alguns minutos já sai a vermelhidão toda. E sim, eu gosto muito desse tipo de produto, porque me ajuda de verdade. Mas, como eu falei, é preciso ajudar o creme a agir. E eu ajudo, né? Eu malho, eu me cuido e o creme me dá um ótimo resultado. O creme, gente, ele dá aquela diminuída no abdômen, dá aquela... Como que fala? Dá aquela sugada, sabe? Aquela secada no abdômen. Ele elimina toxinas, então, consequentemente, eu faço mais xixi durante o dia. E também eu bebo mais água. Isso também é ajudar o creme a agir. Eu preciso tomar mais água pra ajudar o corpo nesse processo todo, tá? Porque uma coisa depende da outra. Então, ele tá, digamos assim, ajudando a eliminar toxina. Tá limpando, né? O meu corpo. E eu preciso ajudar esse processo, né? Então, por isso que pra mim, realmente, o creme é tudo de bom mesmo. Então, eu uso ele como redutor de gordura localizada. E ainda uso meu spray de cafeína à noite, antes de dormir. E aí, eu fico muito feliz. O creme, gente, ele dura a vida porque ele deixa... Ele é muito emoliente a pele, sabe? Um pouquinho de nada dá pra espalhar em uma grande parte do corpo. Isso é muito bom. Este creme aqui, ele não tem fatores que reduzam a celulite. Ele é única e exclusivamente para redução de gordura e redução de medidas. Se, consequentemente, a celulite, ela reduzir, é porque foi, digamos assim, uma resposta do corpo, né? A gordurinha foi embora, o corpo diminuiu, deu aquela enxugada. A celulite também deu uma diminuída. Então, é uma consequência, tá? Não é uma promessa do creme, não. E esse creme, eu compro direto da marca, da Sublime Cosmética. A pessoa que não encontrar, próximo à sua casa ou na sua cidade, e tem interesse em alguns produtos da Sublime, entra em contato comigo e aí eu envio. Eu sempre envio para as pessoas que não encontram na sua cidade ou em loja de cosméticos. Então, gente, o vídeo foi esse. É um dos redutores que eu mais gosto de usar, porque ele realmente faz o efeito, ele cumpre o que ele promete, só que eu também faço a minha parte. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.